A terceira seguida, eu coloquei até os números do Maurício Barbieri lá no meu Twitter e vou colocar aqui na tela para vocês. Esses são os números do Vasco de Maurício Barbieri no Campeonato Brasileiro. Oito jogos, uma vitória, três empates e quatro... Então, voltando aqui, sete jogos sem vencer e três derrotas seguidas. E estamos ao vivo. Estamos ao vivo para falar desse jogo do Vasco da Gama. E aí eu já começo falando o seguinte. Como até vou destacar aqui outro tweet meu. Vou botar aqui. Cadê? Perfil? Botei assim, ó. Mas fica tranquilo. Os problemas só aparecem porque a bola não entra. Segundo o seu Luiz Melo. Prometeram um time que jogaria como o Vasco. Segundo o diretor de futebol, Paulo Brax. O diretor e coordenador técnico, Abel Braga. O treinador, Maurício Barbieri. E os próprios jogadores. Além, é claro, a gente engloba o seu Luiz Melo também. A 777 como um todo. E também prometeram que o torcedor não ia mais sofrer. Prometeram no ano passado, quando a 777 comprou o Vasco. Que o Vasco não teria mais problemas de dívidas. Que o Vasco estaria no mesmo patamar, inclusive. Que seria a última vez que o Vasco ia jogar contra o Flamengo, por exemplo. Que é o próximo adversário do Vasco no Campeonato Brasileiro. Já não teria mais aquela discrepância toda. Aí, é um time que tem problemas dentro de campo. É um time que tem problemas fora de campo. Mas vão alegar que é o fluxo. E aí, sabe o que eles fazem? Tendo problema fora de campo. Devendo clubes. Devendo atletas. Sendo acionado na justiça. Podendo sofrer penhora. Sabe o que eles falam? E o torcedor que não entende. Sete jogos sem vencer. Três derrotas seguidas. Lanterna do Campeonato Brasileiro. Pode terminar a rodada na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas a imprensa também não entende. A bola não entra. É o que eles dizem. Aí, sabe o que vai acontecer na próxima semana? O PEC vai falar. Eles vão botar o PEC pra falar. Porque o PEC tem 14 anos de Vasco. Coitado do PEC. Coitado do PEC. Ninguém bota a cara. Ninguém explica nada. Ninguém fala com o torcedor. Nem de bola. De parte da diretoria. E nem do que é. Fora da bola. Mais uma derrota. Quem acompanhou a live aqui comigo. No último pós-jogo. A gente abriu aqui a tabela do Vasco da Gama. E falou o seguinte. Alguém espera. Que o Vasco vai vencer do Fortaleza? Não. Eu não esperava. O resultado. Era o que eu esperava. O time do Maurício Barbieri. Eu já esperava que fosse perder. Lá em Fortaleza. A questão é. Como seria isso? Como seria esse jogo? E eu vou analisar o jogo. Para a gente poder falar e obviamente sustentar o que a gente tem para falar aqui. Antes de qualquer coisa. Eu acho que o Vasco de fato fez um primeiro tempo bom. Dentro da medida do possível. A entrada do Capasso. Ela foi completamente crucial. Para a consistência do sistema defensivo. O Fortaleza construiu. Porque o Fortaleza é uma equipe excelente dentro de casa. Para quem não sabe. O Fortaleza tem 17 vitórias dentro de casa. Na temporada. O Fortaleza fez mais de 50 gols dentro de casa na temporada. O Fortaleza naturalmente é uma equipe que produz muito. E mesmo assim. O Vasco conseguiu fazer um primeiro tempo. Onde levou perigo com o Alex Teixeira. Levou perigo com o Gabriel Peck. Colocou uma bola na trave com o Figueiredo. O jogo. O jogo de forma geral. No primeiro tempo. Estava bem aberto. E por que eu vou falar isso? Grava isso. Grava isso. Por que eu vou falar sobre o jogo estar aberto. Sobre a trocação estar franca no primeiro tempo. Porque no segundo. O Fortaleza que jogou bem no primeiro também. Assim como o Vasco na minha opinião. Piorou. O Fortaleza começou a dar espaço. O Fortaleza começou a ter buracos em campo. A buscar a vitória. De qualquer forma. E a se desorganizar. Num momento. Onde claramente. O Vasco poderia ter sido mais ousado. O Vasco poderia ter feito um jogo de mais coragem. O Vasco poderia ter tirado o Figueiredo. E colocado o Eric Marcos. O Vasco poderia. Ter tirado o Barros. Que sentiu. E colocado o Orediano. Mesmo que deixasse o Peck em campo. Mas era uma opção mais ofensiva. Recuava o Peck. Ou trazia ele para o meio. Para eles tentarem fazer uma dobradinha. O Vasco hoje. Hoje. teve condições. De fazer esse gol antes do Fortaleza. Mas o Vasco é um time que tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Essa é a postura do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. E esse tipo de postura nunca, jamais, vai entrar na cabeça do torcedor. Sabe por quê? Diretoria do Vasco, treinadores e etc. Porque vocês prometeram para o torcedor do Vasco que o Vasco jogaria como o Vasco. Que o torcedor não iria mais sofrer. E qualquer pessoa que assistiu o jogo sabe que se o Vasco fosse um pouquinho mais ousado. E tivesse uma postura mais corajosa. Mesmo que perdesse depois. O torcedor que de bobo não tem nada. Reconheceria. Mas vocês tem medo de perder. Porque vocês jogam para não perder. E sabe qual é o pior disso? É que mesmo assim, vocês perdem. E aí, meus amigos? Foi o que eu falei aqui na última live. Chegamos a 11 jogos e apenas uma vitória do Vasco nesse período. O Vasco não vence uma partida há mais de dois meses. O Vasco tem um time que até no primeiro tempo mostrou certa evolução ali. Chutando. Fazendo triangulações pelas pontas. Até construindo melhor pelo meio. Mas no final das contas, a postura terrível. A postura injustificável. E mais uma vez, eu vou frisar bastante isso aqui. O medo de perder fez com que o Vasco perdesse. É insustentável. É insustentável. Porque, repito, quando você acredita num processo e quando você pede paciência por um processo, em qualquer lugar do mundo, você precisa apresentar resultados, mesmo que mínimos, a curto e a médio prazo. Ponto. A curto e a médio prazo, você precisa apresentar resultados. E aí eu vou recapitular. O Vasco teve pré-temporada. O Vasco teve um campeonato carioca onde poderia ter feito todo o laboratório possível. O Vasco teve uma intertemporada, praticamente. Depois que foi eliminado no Carioca e ficou o mês sem perder. Sem jogar, perdão. O mês sem perder, só se o Vasco não jogar mesmo. O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil pro ABC, dentro de casa, de forma vexaminosa. O Vasco começa o Campeonato Brasileiro vencendo o Atlético Mineiro e de lá pra cá é só derrota, terror, atuações ruins, empates vergonhosos, derrotas em casa, falta de conexão com o torcedor, problemas fora de campo, por mais que eles queiram esconder e colocar uma cortina, problemas fora de campo que obviamente influenciam dentro de campo. É óbvio que influenciam dentro de campo. E não é porque a bola não entra, não. É porque, infelizmente, o que a gente vê até aqui no Vasco da Gama é um trabalho de incompetência. De incompetência. Mais uma vez, o Vasco está perigando pra não cair no Campeonato Brasileiro. Ah, Pedrosa, é só a oitava rodada. Beleza. Vocês vão pagar pra ver? Vocês vão pagar pra ver? Porque o torcedor e, obviamente, eu, que sou o torcedor, mas que acompanha o Vasco como jornalista há mais de 10 anos, a gente sabe o roteiro desse time. a gente sabe direitinho o roteiro de uma equipe rebaixada. Acredita-se no trabalho até o trabalho estar mostrando evolução. A partir do momento que esse trabalho regride e regride muito não só em desempenho como resultados, você tem que avaliar novamente. Você tem que avaliar novamente. E, ah, Pedrosa, outro dia você estava falando pra defender o trabalho do Babieri pra não sei o que. Não, 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 não. Vamos separar o joio do trigo aqui. Vamos separar pintinho com pintinho, patinho com patinho. O que eu falei pro torcedor de forma muito clara, muito clara, é de que a receita de bolo dos últimos 20 anos do Vasco da Gama foi trocar de treinador pra resolver todos os problemas. Estava ruim? Troca de treinador. Está ruim? Troca de treinador. Está ruim? Troca de treinador. O que que isso culminou pro Vasco da Gama? Quatro rebaixamentos e uma permanência na Série B. Em nenhum outro clube do mundo que você for procurar, não é melhor você ter um trabalho de longo prazo do que você ficar trocando de treinador. Isso é utopia. E quer um exemplo mais claro do que isso? É o rival que tem um timaço 30 milhões de reais de folha de salarial, 1 bilhão de faturamento e mesmo assim todo ano você pode perceber todo ano tem problema no Flamengo. Ganham títulos, serem os jogadores espetaculares que tem e etc. Mas trocar de treinador é um problema. Ao mesmo tempo, quando você não tem coerência no seu trabalho, quando você não tem evolução, quando você tem que avaliar tem que avaliar o trabalho que está sendo feito é completamente normal você ter o direito de trocar. Eu sou a favor de tempo, eu sou a favor de possibilidade para o cara poder implantar o trabalho dele. Estamos chegando ao sexto mês de temporada e o Vasco está com a possibilidade de terminar na vice-lanterra do Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco só joga o Campeonato Brasileiro por incompetência do próprio Vasco porque foi eliminado na Copa do Brasil. Ou seja, tem mais tempo para treinar do que 95% das equipes do Campeonato Brasileiro. Tempo tem. Tempo teve. Resultado, evolução, nenhuma. Regressão. E, às vezes, a gente até tenta olhar de forma mais tranquila, de forma mais pouca. Não é possível, mano. Não é possível que os caras realmente tenham alguma coisa errada. Só pode ser alguma coisa errada. Aí você olha o que o Capas jogou de bola hoje. aí tu fala assim cara não é possível, irmão. Não é possível que durante a semana o Robson Bambu jogue muito mais bola do que o Capas a ponto do treinador escolher o Robson Bambu em relação ao Capas. Não, não dá. Assim, é difícil, mano. É difícil entender. Eu sou um cara, eu sou um cara do fundo do meu coração que eu respeito pra cacete o trabalho do profissional. eu não estou no dia a dia, eu não sou o treinador e nem sou capacitado pra isso. Mas a gente estuda muito, a gente acompanha, a gente obtém informações, a gente apura. Não é possível que alguém que entenda de futebol ache realmente, genuinamente, que o Robson é mais jogador do que o Capas. Eu não consigo entender. eu não consigo entender. E eu sei que tem muita gente que acaba não entendendo o porquê do Capas sair. E aí, cara, eu vou fazer, aí vamos analisar as substituições pra gente poder entender o que aconteceu e também não ser injusto. Tá bom? Vamos analisar as substituições. o Barros pede pra sair. Tá? Um dor. Entra o Matheus Cocão. Primeiro erro foi esse. Esse foi o erro. Esse foi o grande erro das substituições. O principal erro. Porque quando você tira o Barros e coloca o Matheus Carvalho em um momento onde o time adversário está dando espaços, está tentando gol até o momento e você tem a oportunidade de aproveitar esses espaços, você está passando um recado. Que é, Fortaleza, é o seguinte, hein? Pra mim, tá tranquilo esse 0x0 aqui. Pode vir. Aí o Jair sente o Capasso, gente, por mais que vocês não queiram aceitar isso, colocar a culpa da saída do Capasso nos dois gols de cruzamento do Vasco, o Capasso estava pertinho, mas muito perto de ser expulso. Ele já tinha feito uma falta pesada no segundo tempo, que a Edna deu vantagem e aí passou batido. A Edna não é de aliviar, não. Ela dá cartão. Se o Capasso faz outra falta, eu não vou nem dizer da intensidade, mas se o Capasso faz outra falta, era muito provável dele ser expulso. não é de aliviar, mas se o Capasso o que o Capasso vai dar